Olha, nesta semana, a gente mostrou aqui no Jornal Anguera a situação dos estudantes da zona rural de Rio Verde que não estavam conseguindo ir para a escola por falta de transporte. Uma semana depois do início do ano letivo, finalmente essa situação mudou e o Cássio Ramos tem as atualizações agora. Oi, Cássio, mudou para melhor ou mudou para pior? Conta aí. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Olha, aparentemente para melhor, viu, do jeito que tem que ser. A gente mostrou o drama dos pais destes alunos. São pelo menos 30 crianças que não estavam conseguindo ir para a escola porque não tinham o transporte. Existia um ônibus que passava, trazia os alunos da zona rural aqui para a cidade, para Rio Verde, mas não tinha o transporte que leva os alunos das fazendas para a escola rural da Água Mansa. Eu fui lá, conversei com alguns pais e eles estavam contando sobre essa dificuldade. As crianças haviam perdido já mais de uma semana de aula. E aí aquela preocupação com a aquisição do conteúdo, o aprendizado, o desenvolvimento das crianças. Os pais não têm condições de ficar levando os alunos sempre para a escola. Até porque, Tiago, essa escola fica a cerca de 20 quilômetros numa média. Então os pais não conseguem. Além do mais, eles precisam trabalhar. As crianças estavam se arrumando, elas iam para o ponto, mas o ônibus não passava. Os pais foram atrás de respostas na época da Secretaria de Transportes, mas eles não estavam conseguindo. A gente até acompanhou um grupo de pais que foi até a escola perguntar por respostas. Olha, quando é que meu filho vai conseguir vir para a escola, para estudar? Mas eles saíam de lá sem uma resposta concreta de quando é que esse transporte voltaria a funcionar. Depois da reportagem que nós exibimos, nós começamos a receber mensagens dos pais dizendo que esse transporte finalmente começou a chegar lá na zona rural, pertinho da escola da Água Mansa. Nós temos um vídeo de uma mãe. Vamos acompanhar. Depois que a entrevista foi ao ar, tivemos uma resposta. Está aí o ônibus buscando as nossas crianças. Os ônibus com a condição muito boa. Tivemos uma solução, todos os pais. Ar-condicionado. Tudo ok. Tiago, tinha uma criança de apenas 4 anos que não estava conseguindo ir para a escola. Era o primeiro ano dele indo para a escola e não estava indo, não conseguiu conhecer esses coleguinhas por falta de transporte. Agora, como a gente viu aí, os pais, esse ônibus voltou com o ar-condicionado, com a qualidade um pouco melhor. E é o que a gente espera que continue, né? É claro, a gente vai seguir acompanhando essa história e as reclamações não eram só da falta de transporte. É bom lembrar que os alunos que estavam conseguindo ir para a escola estavam reclamando da estrutura do local. Os parquinhos estavam velhos, os brinquedos ofereciam riscos. A água do bebedouro, segundo os pais e os alunos, estava quente. Os banheiros também, as salas de aula, principalmente o espaço para as crianças brincar, que é tão importante ali no recreio, também estava com a estrutura danificada. Então, essas eram as reclamações dos pais, agora a gente vai seguir acompanhando. Pelo menos um problema já foi resolvido. A gente, claro, vai seguir acompanhando para ver se vai passar todos os dias, porque essa era outra reclamação dos pais, que ele começava a passar, mas que depois começava a chover, e aí o transporte já não passava. As crianças não tinham a garantia se iam conseguir ir para a escola. E também não conseguiam transferir os alunos da zona rural para estudar aqui na cidade, porque sempre que iam até a escola, a coordenação parece que não deixava que essa transferência fosse feita. Tiago, então, finalmente, parece que um problema foi resolvido. Volto com você. É, pelo menos isso, né? Se tem problema, claro, a gente mostra que é o nosso dever mostrar a situação, o que tem acontecido. Agora, antes tarde que nunca, né? Se a Prefeitura fez alguma coisa, se o Poder Público fez alguma coisa, agora tem, então, esse ônibus para levar essas crianças para a escola. Educação é básica, né? Ficar sem estudar, ficar sem ir para a escola, de jeito nenhum. Obrigado, viu, Cássio, por sua participação. Bom trabalho para você.